Por peixe, infelizmente, provavelmente. Falei galera, ligado no canal Mix, tudo bem com vocês? Pessoal, um assunto muito chato para falar com vocês hoje. Infelizmente, o nosso pirarucu veio a falecer, ele morreu. Hoje nós temos um registro na temperatura de 18 graus na região de Betinho, de Esmeralda. Estamos passando por um período que estava muito chuvoso, até semana... Até o início dessa semana, ontem, ainda estava chovendo bastante, domingo também chovendo. Infelizmente, o pirarucu, uma das características dele, é ele não resistir a mudanças bruscas de temperatura. Peço desculpa a todos os amigos aí, todo mundo que cria peixe aí, tilápia, cria em caixa d'água ou em um lago, tem a vontade, tem um sonho sim, de criar um pirarucu. Infelizmente, o nosso foi interrompido aí, porque houve essa mudança brusca na temperatura. Eu acredito que seja essa uma das causas. Eu não sou especialista aí em criação de pirarucu. Estava aprendendo, estava seguindo as dicas lá do nosso amigo China Fish. Era uma experiência. Pretendo me organizar financeiramente, né pessoal, para comprar um outro pirarucu. Você vai falar assim, é baratinho lá na Gêmeas Levinas, eles estavam vendendo entre 30 e 40 reais. Eu tenho porque eles me deram, pessoal, porque nós que somos pais de famílias, tem água, luz, gás. Eu, no caso aqui, tenho dois meninos ainda. Para a gente manter tudo isso aí honestamente, pessoal, com o salário que nós ganhamos no Brasil hoje, é meio complicado. Você tem que rebolar muito e você tem que controlar seus custos, seus gás, para você não gerar perda, né? Então, infelizmente, nós perdemos aí o pirarucu. Eu pretendo aí conseguir o outro e continuar essa experiência, né? Aí você pode falar assim, ah, mas seu canal já é monetizado. Pessoal, eu ganho do YouTube, ele é assentável sobre visualização. E outra, como eu não inseri ainda o código PIN, que não chegou o código PIN ainda para mim, eu não consigo retirar nada lá do YouTuber, né? Então, eu vivo com o salário que eu trabalho aí, levanto 4 horas da manhã e vou trabalhar na empresa lá. E graças a Deus que a gente tem emprego, tem muita gente que está desempregada. E mesmo assim, pessoal, toda vez que os nossos amigos aí pulam os comerciais, a gente não recebe nada por isso, não. Porque muita gente pensa que o YouTuber te dá dinheiro simplesmente porque você tem visualização. Não, você ganha dinheiro no YouTube porque você tem propagandas no seu canal. E essas propagandas, por exemplo, vou falar de uma aqui, ó. iFood, por exemplo, que é a que mais você vê aí nos comerciais de todos os canais. Quem já viu uma propaganda da iFood aí em algum canal, deixa o comentário aí no rodapé aí, né? Você vai ligar lá a propaganda rápida, dinâmica, mas você vê lá iFood. Então, toda vez que você vê aquela propaganda, você não pula. Aí a pessoa que tem o canal no YouTube, ele recebe lá uma quantidade X. Que eu repito para vocês, são centavos por propaganda, né? Você não fica... Tem muita gente que pensa assim, ah, o cara vai ficar rico postar vídeo no YouTube. Gente, no meu caso, vou falar por mim. Hoje, nesse ano aqui de 2021, eu posto vídeo porque tenho amigos e gosto de postar vídeo. Porque financeiramente não daria para me pagar nem a internet com o canal do YouTube. Beleza? Mas só em mais delongas, vamos lá ver o pirarucu, como é que foi isso aí. Quando eu cheguei do serviço, eu fui olhar o pirarucu aí. Infelizmente, galerinha, morreu, ó. Tá vendo? O rabinho dele normal, não foi atacado por peixe. Infelizmente, provavelmente, ele foi respirando o ar frio e nos últimos dias tem chovido muito. E a temperatura tem caído, né? Hoje mesmo está um tempo assim, bem fresquinho. Aquele tempo famoso chama fogão a lenha e cafezinho para a gente tomar, né? Então, alimento tinha muito aí, ó. Alimento. Eu cheguei a ver algumas vezes aí, ó. Ele comendo esses peixinhos, né? Então, infelizmente, aconteceu. Vou tentar ver se eu consigo. É um outro pirarucu para a gente continuar a experiência. O brasileiro não desiste nunca e bola para frente. Vamos lá. E aí, galera? Eu cheguei a pintar todo o sistema aqui, ó. Na cor preta, viu? Para absorver luz solar. Como todos nós sabemos, a cor preta, ela absorve luz solar, radiação térmica, né? Ao contrário das outras cores, principalmente a branca, que faz refração dos raios, transformando o ambiente, a superfície do local, né? No caso aqui, com a cor preta, cada vez mais quente, né? Isso era uma forma, né, pessoal? Durante o dia funciona bem. Mas o problema disso aqui é o seguinte. Quando chega de noite, não tem luz solar. Então, o vento incide sobre essa parede e vai transferindo para ele. Do mesmo jeito que a luz solar transfere calor, o vento de noite, ele transfere frio, né? É refrigeração através de ar. Quem mexe aí com a área de injeção plástica, de termoplástico, que injeta mesa, cadeira e entre N outros materiais com plástico, sabe que o ar é um excelente mecanismo para refrigeração de superfícies. Então, como o ar estava frio e aqui é uma superfície sólida, ele simplesmente fez o quê? Fez com que essa superfície ficasse mais fria ainda, né? E pode ser aí a causa, assim, da... E aí, né, pessoal? Quem é esse criador de peixe aí que cria peixe em aquário, em lagos, em caixa d'água que nunca perdeu um peixe, né? Infelizmente, a gente, às vezes, perde um peixe mesmo. Acaba perdendo. Quem cria tilápia, matrinchã, tabaqui, pacu... Até hoje, se você é um criador aí que cria peixe e nunca perdeu um peixe, cria várias espécies e grande volume de peixe, deixa aí o segredo para nós aí escrito aí no rodapé que a gente precisa descobrir e conhecer e eu vou estar agradecendo, viu? Pessoal, vou deixar um pedacinho do vídeo para vocês lembrarem aí como é que ele chegou aqui, como é que os três pirarucus chegaram. Tem um videozinho, vou soltar aí para vocês verem o tamanho que eles eram, como é que ele estava bonito, viu? antes de acontecer isso, né? A gente estava aí todo esperançoso de a gente conseguir criar eles aí, né? Mas, tá bom. Vamos lá. Vamos para a próxima aí. E aí, galera ligada no canal Mix. Esse é o nosso pirarucu. Ele é um peixe, pessoal. O que dá para criar ele é com a ETPA de águas. Às vezes, sem precisar de ter filtragem, viu? Você consegue trocar a água. Se vocês observarem, ele sempre está subindo a superfície e respirando ar atmosférico. Então, ele trabalha, ao invés de guelras ali, ele vai ter ali pulmões, tá vendo? Ele injeta o ar, ele foi lá, bebeu do ar e depois ele vai e solta o ar ali, ó, pelas laterais, tá vendo? Então, é um peixe carnívoro, mas também que se alimenta de ração. E aqui no nosso sistema, eu estou com uma aqui nessa caixona grande e eu estou... E aí, galera, pode ter sido a mudança brusca da temperatura que tenha levado o nosso pirarucu a morrer, viu? Eu agradeço a todos aí que têm acompanhado conosco essa experiência e até o próximo vídeo aí. O meu objetivo aí é me organizar para a gente conseguir aí e trazer. Eu tenho esperança aí de criar um pirarucu e fazer ele ficar grande e postar aí no canal, viu? Muito obrigado a todos vocês que têm acompanhado aí e me desculpem, me perdoem, porque, infelizmente, era uma experiência que eu queria mostrar para vocês aí, acompanhar a evolução, o peso. Ó, conforme as recomendações do nosso amigo China Fish, eu infestei aí, ó, tá vendo? Seus alevinos bem pequenininhos, tinha gupes maiores, tá vendo? Não tem tilápia para brigar com ele.